E eu não sei se você pegou essa fase que você chegava no clube pra fazer o treino e não tinha essa eu falo isso como frescura não é profissionalismo, pra mim é frescura que tem hoje, fala assim, ó, hoje o entrevistado é o jogador tal, às vezes o cara não tem nada a ver, por exemplo, a gente tá gravando aqui depois do do jogo Flamengo e Vasco, que o Vasco do Campeonato Carioca que o Vasco ganhou 1x0 então você tem 300 personagens ali por exemplo, você tem o Santos no Flamengo que pegou um pênalti sim, né? Mas hoje não hoje os caras vão colocar lá, eu sei lá vão colocar o Gerson, né? De repente se colocar, né? Pós-jogo sim mas no outro dia então eu fui numa época que você escolhia o jogador e que qualquer um deles você cobria o treino do lado ali, com a câmera do lado, ouvia tudo não sei o que, e acabava o treino e você falava, vem cá fulano, vem cá fulano, vem cá então, e isso acabou, né? você não pegou essa época, né? a primeira cobertura que eu fui fazer pelo Fox Sport já como repórter foi um negócio muito curioso porque era um desembarque do Fluminense depois de uma derrota e o Fred tava descendo ali e eu, obviamente, recém-chegada no esporte, né? eu tava acostumada a colocar o microfone na boca de governadora interpelar a polícia então, assim, vou falar com quem eu quiser o meu pensamento era esse desavisada fui meter o microfone na boca do Fred aí veio o assessor Benjamim adoro meu amigo hoje mas no dia eu fiquei muito brava o Benjamim era a sessão do Fluminense aí ele, ó se parar o Fred pra falar amanhã eu fecho a coletiva aquilo me deu uma revolta o Carlos Gil teve que me segurar no meio desse negócio falei, isso é um absurdo aí o Gil me chamou de canto o Gil me conhecia já sabia que eu era de geral falou, Dani e tinha mais gente outros jornalistas esportivos ali? tinha, só eu fiquei brava porque todo mundo tava acostumado todo mundo já sabia como é que era aí o Gil me chamou de canto falou, Dani não faz isso porque senão amanhã a gente não vai ter ninguém pra entrevistar entrevista o fulano que ele tá querendo que você fale ali não reclama isso é um absurdo isso não é jornalismo isso não sei o que eu também agora qual que é a lógica deles de... proteger proteger assim, o negócio de não poder filmar os treinos eu entendo porque o treinador ele não quer que saia mostrar mas entrevistar um jogador ou outro eles querem proteger o jogador porque o jogador não gosta de falar ponto o jogador não gosta o jogador se pudesse ficar calado você vê quantas entrevistas você já viu o Neymar dar sozinho pra televisão espanhola porque ele quis não dá o jogador ele não gosta por exemplo, o Gabigol o Gabigol ele dá ali igual deu ontem quando acabou o jogo igual a Dani tá falando mesmo assim bravo, né falando a gente tem que falar menos e jogar mais é, é então ele não gosta de falar então o assessor de imprensa que o nome é assessor em vez de assessorar a imprensa ele assessora ao clube ao jogador e aí eles acham melhor não falar aí fica mais pro assessor também eu, eu, eu o assessor de... ó, esses assessores bacana mas eu, mas eu não curto muito esse negócio de assessor de imprensa não eu gosto de contato direto o assessor também pra ele é muito bom eu, por exemplo se eu ligar como quando eu tinha um programa de entrevista no Urban Sports ah, eu quero entrevistar o Rogério Célio aí o assessor de imprensa lá do São Paulo na época é... ele vira e fala assim ah, o Rogério Célio não dá entrevista não pra ninguém pra ele é muito bom é um trabalho muito tranquilo ah, eu vou ver mas ele não dá não e não dá sabe então pra eles é que beleza que é trabalho assessor de imprensa eles marcam coletiva ficam ali segurando e aí o jogador às vezes ele nem fica sabendo toma aqui, aguinha o jogador por exemplo quero falar com sei lá o Dudu Palmeiras não, às vezes às vezes você o endereço do clube não sabe às vezes você, por exemplo vai, não chega no assessor dele quero falar com o Dudu e aí às vezes o cara nem avisa ah, Daniel mas eu acho que é uma forma de proteção pro outro lado também eu concordo com o Theo acho que às vezes passa um pouco mas é isso o assessor de imprensa ele por mais que ele esteja atender a imprensa ele é um funcionário do clube do jogador, né então ele geralmente olha os interesses você imagina vamos dar um exemplo bobo aqui aí eu tenho contato de um jogador específico aí eu quero fazer uma entrevista e ligo pra ele ele vai ficar meio assim de falar não vai falar não, beleza vamos lá só liga na assessoria às vezes o assessor tem um pouco esse papel também de ser a barreira agora não é a hora eu sei que ele topa mas não é a hora é uma maneira de proteger e aí se o cara quiser mesmo ele vai falar com o assessor e fala assim ah, eu quero eu quero geralmente o cara não quer é, por exemplo o presidente de São Paulo o presidente o Júlio César Casares que quando ele começou a carreira profissional dele ele começou no SBT depois ele foi pra Record eu narrei ele queria ser ele queria ser comentarista esportivo e eu Casares? é, e eu era narrador do SBT então eu fui em alguns jogos fazer locução pra ele testar né lembra disso né Júlio e aí eu liguei pra ele outro dia e eu falei Júlio vamos lá no nosso podcast agora não é a hora eu falei ah beleza depois ele fala com não sei quem da comunicação eu falei beleza e eu não vou falar com ninguém da comunicação nem sei quem é a comunicação de São Paulo entendeu? então eu não vou e tá tudo certo mas vamos falar de você né maravilhoso mas é